Olá pessoal, meu nome é Matheus e eu faço parte do time Tangerino. Fique ligado que neste vídeo da série Me Explica Aí, nós vamos falar sobre a eficiência do ponto móvel para o controle de jornada. Confira! Se você é novo por aqui e gosta de assuntos sobre gestão de pessoas, recursos humanos e DP, se inscreva em nosso canal. Os novos modelos de trabalho são vistos como bons olhos por muitas empresas e colaboradores, que têm a vantagem de desfrutar de mais flexibilidade e bem-estar. O home office, trabalho remoto ou híbrido tem se tornado realidade. Para acompanhar as mudanças, a gestão também precisa evoluir e em nenhuma hipótese a empresa deve abrir mão do controle de jornada de trabalho. Logo, o ponto móvel é uma solução prática e segura para todos os modelos. O ponto móvel funciona por meio de um aplicativo que pode ser instalado em um tablet ou em celular. Basta que o colaborador tenha acesso à internet para registrar sua jornada de qualquer lugar. Mas, caso a pessoa não tenha acesso à rede no momento, a marcação também pode ser feita offline e ao reestabelecer a conexão, o ponto será registrado no sistema. Os gestores de RH e DP conseguem acompanhar a localização de cada colaborador em tempo real, assim como o banco de horas, horas extras, além de emitir vários tipos de relatório. Controlar a jornada dos colaboradores por meio do ponto móvel é fácil, prático e barato. Com o Tangerino, o fechamento da folha de ponta é feito sem erros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de conteúdos como esse, hein? Quer conhecer mais sobre gestão de pessoas? Confira o blog Tangerino. O link está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho